Luz e Máscara Futebol Paulista Unido Contra o Coronavírus Protege-se do vírus Fala galera, aqui quem fala é o Caio Magno, atacante do Botafogo Passando aqui para dizer a vocês, espero que vocês fiquem realmente em casa Cuidem dos familiares de vocês, higienizem as mãos Use sempre a máscara para que a gente possa vencer essa batalha quanto antes Tchau